Bom pessoal, bom dia, bom dia a todos. Vamos dar início a nossa audiência pública pela comissão de servidores para que possamos tratar de temas relacionados à estruturação do Degase, os avanços legislativos que nós tivemos aqui na casa e que até o momento não fazem parte do dia a dia dos servidores públicos que pertencem ao sistema socioeducativo. Quero registrar a presença da nossa deputada Franciane Mota, que não perde uma audiência, uma reunião da nossa comissão, está sempre aqui debatendo temas relacionados aos servidores públicos. Quero declarar aberta a nossa segunda audiência pública da comissão de servidores públicos. Eu vou aqui repetir pontualmente os temas que nós estamos tratando. Eu quero também dizer que a Casa Civil acabou de entrar em contato. Na verdade, eu entrei em contato com eles. Eles estão mandando uma pessoa para cá. Antes de chegar aqui, conversei também com o secretário Pedro Fernandes. Depois da fala dos senhores, eu vou dizer mais ou menos o que me foi passado. Mas os temas que nós vamos tratar hoje nessa audiência é a implantação da nomenclatura dos agentes de segurança socioeducativo, conforme previsto na Lei 7694 de 2017. Ao que parece, a nomenclatura já é um avanço que já está fazendo parte do dia a dia do servidor público, mas é importante a gente escutar da categoria. A implantação do regime adicional de serviço, o RAIS, conforme o projeto de lei nº 261 de 2019, aprovado nesta Casa, a gente já tem a aprovação dessa criação do RAIS para o sistema socioeducativo. E aí, ultimamente, a gente teve a notícia da exoneração de vários contratados, o que ainda faz com que seja iminente a implantação do RAIS para os senhores. Embora a gente saiba que vigora no Estado do Rio de Janeiro o regime de recuperação fiscal, a gente também precisa tratar da questão do concurso público para a reposição das vacâncias no cargo, no órgão. E também um tema que é de extrema importância, a lei aprovada por esta Casa, que é a regulamentação do porte de arma, conforme a previsão da lei 8400 de 2019, aprovada por esta Casa. Então, são esses os temas. Deputado, a gente deliberou aqui para a gente falar no final, escutar primeiro a categoria. Enquanto isso, a gente espera o representante da Casa Civil para poder também fazer a sua explanação. Então, eu gostaria de passar a palavra para a deputada Franciane apenas por uma saudação inicial. Só um bom dia. Bom dia, deputado presidente Bruno Douari. Bom dia a todos presentes aqui. Para a nossa segunda audiência, onde vamos debater as questões principais do Degase, onde a gente possa avançar. Muito obrigado, deputada Franciane. Eu passo agora, então, a palavra para o presidente do Sindicato de Gaze, João Rodrigues, para que ele possa fazer uma explanação sobre o objetivo e os temas dessa audiência pública. Falou. Bom dia a todos. Na pessoa aí do, óbvio, presidente, deputado Bruno Douari, presidente da Comissão de Servidores Públicos. Saúdo à mesa. Na pessoa do nosso presidente, a nossa deputada Franciane Mota. Agradecer a presença e oportunidade de a gente poder discutir temas que vêm afligindo a categoria, que vêm sendo debatidos nessa Casa ao longo de todo o ano. saudar todos os colegas aqui, os amigos guerreiros aí do Degase, que estão lá nas galerias, lá em condições subhumanas, que estão lá na galeria sem o mínimo de condições de trabalho e até aqui também sem oportunidade de melhorias para o órgão. E é atrás disso que nós viemos hoje. Então, deputado, gostaria de tentar narrar para a Vossa Excelência um pouco da nossa trajetória do final do ano passado para cá. Porque eu tenho que falar ainda, eu tenho que tocar no assunto, que essa categoria, ainda na ocasião do segundo turno das eleições, foi convidada pelo próprio então candidato ao governo do Estado, o Wilson Witzel, a estar presente no Clube Municipal para o encontro das categorias de segurança pública. Então, nesse encontro, onde nós fomos convidados, eu procurei o candidato à época e ele convidou a categoria a estar presente, eu levei três pontos de pauta para ele que eram urgentes, né? Uma que era a questão do Degase estar na educação, né? Onde a gente está perdendo vários colegas assassinados por questão de ser um agente do Degase, por ser um agente do Estado, está morrendo em consequência disso e por isso a gente precisava da defesa pessoal, do porte de arma. A gente precisava discutir que a Secretaria de Educação não é uma secretaria que condiz com a realidade do órgão, tá? É o único Estado da federação que está na Secretaria de Educação, os outros estados estão ou na Secretaria de Segurança ou na Secretaria de Justiça, onde a gente era aqui também, até então, depois a Secretaria foi extinta e a gente rodou algumas secretarias até parar na educação em 2008. E o legado é péssimo. Nosso salário é muito ruim. Então, tudo isso foi colocado e aí até para isso, porque a gente tem uma vacância enorme também nos quadros de servidores, cerca de um quarto das vagas hoje estão ociosos, mais de 600 vagas. Então, para isso, foi colocado um tripé bem básico para o governador à época, para o candidato à época, que seria ver a questão da SEDU, que a gente ir para uma categoria que tivesse mais relação com a realidade do órgão, tá? Mais voltado para a segurança pública, a questão do porte e a questão do RAIS, porque valorizaria o servidor de carreira a fazer hora extra, assim como já ocorre na Polícia Militar, como já ocorre na Polícia Civil, no sistema penal e a gente tem visto ao longo do ano que essas categorias estão sendo valorizadas de alguma forma na medida da dificuldade do Estado do Rio de Janeiro, que está em crise, mas ele deu um jeito de, inclusive, majorar essas horas extras, tanto para a PM, como para a Polícia Civil, como para o sistema penal. E para a gente, para falar de forma clara, ficou só na promessa. Eu quero dizer que sequer nossos ofícios são respondidos. A gente, no primeiro dia útil de governo, no dia 2 de janeiro, eu estive lá no Palácio e protocolei o ofício do Sindicato de Gás e pedi uma audiência com o governador. Depois disso, outros ofícios foram protocolados e até hoje a gente não foi recebido. A categoria está se sentindo muito desprestigiada com o tratamento que o governador, ou seja, pelo não tratamento que o governador tem dado ao órgão, quando, na verdade, ele tinha um compromisso até de campanha com a categoria que o apoiou. Então, a gente esperava, no mínimo, ter uma pauta positiva e não está precisando vir aqui, no final do ano, já, discorrer sobre coisas que ele mesmo se comprometeu lá atrás e até o momento não cumpriu. Então, é isso que a gente está vindo falar aqui hoje. Dessa forma que a categoria está se sentindo desprestigiada pelo governo, tá? A expectativa da política mudar, a gente acreditou que o órgão fosse ser respeitado, mas a gente vê que hoje sequer nossos representantes estão aqui. Os representantes do Degaze não se encontram aqui, o secretário de Educação não se encontra aqui. Vossa Excelência também puxou há pouco tempo atrás uma audiência pela Comissão de Segurança para falar do Caio Baixada, que está lá no meio da favela, com a gente sendo alvejado, carro de agente sendo alvejado por traficante, sendo ameaçado, traficante invadindo a unidade e o Degaze não se fez presente, o secretário de Educação não se fez presente. Então, também para narrar não vem atendendo, mas também tudo que a gente vem tratando com o secretário de Educação e com o próprio Degaze também não vem acontecendo. Por exemplo, no dia 18 de abril a gente teve reunido na direção-geral do Degaze com o antigo diretor que era o André Monteiro e com o Pedro Fernandes. Ali ele anunciou as horas extras. Isso está na página do Facebook dele. Está anunciado por ele o pagamento de hora extra. Até hoje não aconteceu. No dia 15 de agosto ele fez um vídeo onde eu rechacei inclusive por ele não botar o sindicato na mesa com ele. Ele botou dois servidores na mesa e fez um vídeo no dia 15 de agosto está na página do Degaze para quem quiser ver no Facebook do Degaze do órgão onde ele se compromete com toda a pauta do Degaze com porte, com raiz com a questão de uniforme com a questão de concurso enfim toda a demanda que a gente vem falando ao longo do ano e já tivemos com ele também na casa após isso essa questão do dia 15 de agosto a gente também já esteve com ele na casa civil onde a gente fez um ato público na porta do palácio e ele se comprometeu novamente disse que ia conversar com o governador mas cadê a devolutiva até hoje? Essa aqui, nenhuma a gente vê que duas audiências públicas da categoria desrespeitada então deputada Franciane eu acho que essa narrativa é para dizer que a gente não é extremista a categoria tem agido pautada dentro da busca do diálogo para resolver uma pauta permita-me o termo esdrúxula esdrúxula porque você falar de defender a sua vida que é inerente a tua profissão porque você falar de querer trabalhar mais para fazer hora extra para complementar o salário de uma categoria que está 5 anos sem reajuste porque as categorias da segurança pública tiveram reposição todos os anos até o ano de 2019 o Degase desde 2014 não tem qualquer reposição deputada então a categoria está na penúria a categoria quer trabalhar mais por dois motivos uma para poder ela sofrer menos dentro do pátio porque por exemplo no Dom Bosco no último dia 10 eu tinha 336 internos para 10 agentes o Sinase determina 1 para 5 1 para 5 1 agente para 5 então vamos só para a gente ir condenando algumas coisas já que eu quero saber como é que estão pontualmente o andamento de cada questão para a gente saber aonde a gente vai poder atacar depois dessa audiência pública mas eu gostaria de saber também hoje a situação dos agentes que trabalham no Degase depois dessa quantidade de gente que foi mandada embora que estava contratado lá como é que está essa situação porque isso também é muito importante para a gente levar para o governo a necessidade também de se implementar de uma vez por toda o regime adicional de serviço porque isso ajuda a aumentar o efetivo infelizmente o concurso público é algo que a gente tem que discutir com certa cautela mas eu gostaria de saber hoje a situação do sistema sócio-educativo sem os contratados como é que está essa situação se esse número de agentes aqui tem se repetido pelas unidades como é que está isso tudo e pontualmente assim como é que está cada andamento questão do porte de arma a gente sabe que a PGE tem sido contrária a questão do porte de arma mas a gente sabe que a Casa Civil não precisa estar atrelada a nenhum tipo de parecer da PGE já que tem outras pessoas aqui a própria deputada a gente seria importante pontuar isso até principalmente até chegar o Guilherme que acabou de entrar em contato comigo que é da Casa Civil está chegando agora aqui tá então como é que está essa situação e pontualmente como é que estão como é que está o andamento de cada questão aqui que a gente veio tratar na audiência é bom pra gente correto eu vou pontuar de forma prática aqui ponto a ponto pra gente poder bater a pauta aqui a questão da nomenclatura lei de autoria de vossa excelência foi promulgada há dois anos atrás em 23 de setembro de 2017 demorou dois anos após muita luta a gente conseguiu implementar no SIGRH veio agora bater nos contra-cheques porém a gente tem informações que ainda em alguns setores do estado que ainda não estão usando a nomenclatura em sua plenitude em alguns locais ainda sai agente sócio-educativo mas assim no contra-cheque já está constando essa alteração foi feita agora então isso foi implantado foi o único item de pauta na verdade que na casa civil a gente conseguiu avançar que é simplesmente cumprir a lei que foi aprovada nessa casa e promulgada pelo presidente André Siciliano a situação do RAIS até segunda-feira que eu estou vindo de Brasília na minha última consulta estava no DGASE ainda na COAF que é a coordenação administrativa e financeira do órgão está cerca de um mês parado no DGASE ou seja já teve na PGE parece que a PGE fez alguns questionamentos de compensação financeira de que forma vai compensar para não ter aumento de folha de pessoal por causa do regime de recuperação fiscal e aí já entra a questão que a gente teve agora uma determinação para sair 200 contratados se sai 200 contratados a verba que paga 200 contratados pode ser implementada em hora extra sem inferir o regime de recuperação fiscal era isso que eu gostaria de ouvir aqui hoje dos nossos enfim se eles chegarem se eles cumprirem um pelo menos vai chegar para poder explicar para a gente mais ou menos como está a situação então é essa situação o RAIS está nessa situação está parado mais ou menos um mês já no DGASE veio da PGE com esses questionamentos e o DGASE não respondeu ainda não deu resposta a esses questionamentos para a PGE devia responder essas perguntas para a PGE e não respondeu ainda e a situação dos plantões péssima como eu falei uma média de 35 internos para cada gente a situação desumana servidores muito muito estressados com muita dificuldade dentro das galerias estão tendo motins uns atrás do outro servidores agredidos está muito tensa a situação das unidades e a gente teme que possa acontecer alguma tragédia a qualquer tempo a situação do porte deputado deputada Franciane está parado na PGE há mais de um mês a procuradoria entende que é inconstitucional sendo que a própria OAB já contestou a constitucionalidade aqui no órgão especial e perdeu porque só quem pode falar de matéria constitucional é o STF então a lei é vigente foi sancionada pelo próprio governador inclusive eu estou vindo de Brasília onde a gente está no texto principal da reforma do estatuto de desarmamento no artigo 6º como categoria de estado com porte funcional então não há por que o estado está fazendo ou a procuradoria fazendo esse campo de batalha a gente teve agora recentemente o próprio estado de Mato Grosso fazendo pelo executivo a reestruturação da carreira dos agentes com porte de arma na função inclusive para as escoltas onde os agentes ficam desguarnecidos nas escoltas e muitos resgates têm acontecido a gente tomando coronhada e não morre como outros já morreram nas ruas por uma benção porque todos os dias eles estão expostos então eu não vejo porque a PGE está contestando ou porque o governador está se atendo a uma coisa que é um parecer opinativo a PGE opina o governador acata ou não o que a PGE entende então se ele sancionou eu acho que ele enxergou condicionalidade na matéria tanto que a gente está agora referendando isso por cima o concurso público a gente está com dois problemas com relação a questão do concurso público nós temos a situação aqui deputada Franciane de um cadastro de reserva do concurso de 2011 que está com esse prazo sobrestado desde o decreto de calamidade financeira em 2016 ou seja esse concurso é vigente tem cerca de 700 pessoas no cadastro de reserva o único empecilho que a gente vê hoje pelo menos assim que a gente vê de dificuldade que a administração questiona é não ter agentes no polo da capital para chamar porque na sexta turma quando entrou foi chamado o resto dos agentes e a gente tem hoje agentes para o polo de volta redonda e campos agora os outros cargos não tem na capital assistente social psicólogo pedagogo enfermeiro e os contratados que saíram não eram só agentes saíram também enfermeiros saíram psicólogos pedagogos então assim uma vacância uma vacância e uma necessidade de serviço dentro das unidades está faltando enfermeiro está faltando psicólogo está faltando assistente social está faltando atendimento técnico está faltando equipe de saúde o agente é isso que eu falei está tensa a situação deputado tensa então e outra questão é o que o Degas está anunciando porque é um questionamento que eu tenho feito o governador diz que vai abrir 20 unidades mas com que servidores para trabalhar servidores estão aposentando a gente só teve 3 concursos um em 94 um em 98 concursos com mais de 20 anos esses servidores estão em fase de aposentação o último concurso é de 2011 o pessoal vai aposentar quem é que vai tocar o Degas a gente não aceita vínculo precário esses 200 que saíram que não saíram todos ainda diga-se de passagem saíram 154 ainda tem 50 dentro do órgão que aí eu acho que é o Degas que tem que explicar porque que ainda estão lá a gente está passando por essa dificuldade porque o Degas diz que vai assinar um TAC o governo do estado vai assinar um termo de ajuste de conduta com o ministério público para abrir 620 vagas de concurso de concurso ou seja para repor vacância que são essas vagas que estão hoje desocupadas dentro do órgão são vagas previstas em lei do nosso plano de carreira e não estão ocupadas ou porque o servidor aposentou ou porque saiu do órgão né então existem esses dois contextos o que se faz com o cadastro de reserva de um concurso vigente e o que o governo está indicando como a saída que seria o concurso através do TAC assinar um termo de ajuste de conduta com o MP porém eles não deram data de quando isso vai acontecer tá bom em relação o que eu queria colocar aqui um item que não está na pauta mas que vem afligindo a categoria ao longo do ano são as progressões funcionais tá a gente tem pressionado o governo a gente teve na casa civil foram publicadas algumas progressões no início do ano primeiro semestre mas a gente está com mais de 100 progressões paradas isso por uma categoria que está 5 anos sem reposição isso é um absurdo porque é lei deputado é lei o governo não pode reter verba de caráter alimentar isso é salário isso é salário a gente tem requisitos muito muito específicos para a gente progredir na carreira a gente precisa de pelo menos 4 anos para poder progredir a gente precisa ter 160 horas de curso para poder progredir e avaliação imediata do chefe do seu chefe imediato da unidade para poder progredir você cumpriu esses 3 requisitos o governo não pode reter mas está retendo está na casa civil isso não é publicado algum dado de número de progressões mais de 100 tem mais de 100 paradas que estão aguardando publicação implantar no contra-cheque então isso são questões que a gente está muito preocupado está afringindo a categoria a categoria está muito massacrada ninguém aguenta mais deputado essa omissão do estado e a gente não não era essa agenda que a gente esperava do governador a gente esperava uma agenda positiva uma categoria que o apoiou era o mínimo que ela espera é ser respeitada de coisas que ele já tinha conhecimento ou de cumprir a lei como são as progressões então deputado só para finalizar minha fala já pedindo desculpa por me estender são muitos os problemas o governo do estado está empurrando a categoria depois de tanto diálogo conforme eu narrei aqui ou de tentativa de diálogo porém todas frustradas está levando a categoria para um clamor que está vindo da base que eu estou aqui para fazer exatamente o que a base pede e a gente já não aguenta mais a base hoje só entende que só vai ser ouvida paralisando o serviço deputado isso é bom para quem? isso não é bom nem para os servidores não é bom para o governo não é bom para o interno não é bom para ninguém no final todo mundo perde um pouco mas é o que vai acontecer deputado sabe por quê? eu estou pela posição que eu estou vendo aqui que a gente vai sair daqui sem uma posição do governo eu vou pegar vou aguardar até a próxima semana pedir ajuda dessa comissão no que for possível nessa interlocução com o governador se pode fazer essa interlocução para eles receberem o sindicato já que foi uma coisa que ele mesmo disse que faria lá atrás antes de ser eleito e não fez até hoje por quê? se até a próxima semana não pintar nada deputado deputado da Franciane eu vou chamar uma assembleia com indicativo de greve e a categoria resolva seu futuro porque eu sou apenas o porta-voz delas e o que eu podia fazer eu estou dando o meu último tiro hoje nessa comissão eu já procurei o deputado Márcio Pacheco também líder do governo já encaminhei tudo para ele já levou para o governador porém a devolutiva nunca chega então é o que me cabia informar agradeço a atenção de todos muito obrigado eu sou testemunha sabe deputado Franciane da luta do Degas até porque eu desde o mandato passado me fronhei em relação ao tema estudei visitei então a gente sabe da angústia que é e como é angustiante também ser representante de classe porque a expectativa em relação aos aos ganhos que essa categoria teve ao longo dos quatro anos passados é depositada toda na presidência e a gente sabe que da luta do João de todos os diretores que compõem o Cinde Degas como eu disse eu sou testemunha viva eu queria só João trazer algumas questões aqui que antes de vir para cá o secretário de educação me ligou dizendo que não poderia estar presente né está em uma outra agenda mas eu pontuei com eles com ele quais seriam os temas que nós trataríamos aqui né então em relação ao porte de arma eu conversei com ele da necessidade da gente adiantar porque agora tem dez dias atrás na cidade de Campos na minha cidade um menor reconheceu um agente né e por muita sorte não acontece uma tragédia pior e isso tem sido rotina rotina e eu imagino que esses agentes estejam cada vez mais acuados em saírem para as ruas com justamente com medo de serem reconhecidos pelos menores que eles né lidam diariamente então a necessidade da gente adiantar esse processo né de regulamentação do porte de arma ela é muito importante e o Pedro me disse é que realmente a PGE ela tem dito que é incondicional né mas como foi dito pelo João a natureza jurídica de parecer que é o que a PGE dá ela não tem vinculação então o Pedro sabendo disso disse que está esperando uma resposta da Casa Civil agora se ele poderá passar por cima do parecer da PGE que ele acredita que sim né então a gente aguarda aqui a Casa Civil eu tive pessoalmente com o governador já tem tempo quando para tratar justamente da questão do porte de arma né ele me fez algumas exigências de caráter legal para que a gente pudesse estar ajudando a fazer essa regulamentação nós nos unimos né para justamente fazer uma regulamentação que tenha constitucionalidade que tenha legalidade fizemos assim né apresentamos para que eles pudessem através da nossa regulamentação preparar deles né embasado na nossa mas a verdade é que até hoje infelizmente os agentes não têm regulamentado o porte de arma então eu em relação ao porte de arma eu queria trazer essa posição do secretário Pedro Fernandes a gente sabe que o que a gente precisa é celeridade é lei é aprovada não é inconstitucional os agentes estão morrendo né os agentes estão morrendo então pelo menos a da Secretaria de Educação né a vontade de ultrapassar essa barreira imposta pela PGR eu queria que que o representante da Secretaria da Casa Civil estivesse aqui para poder responder o que que está faltando para a gente ter o porte de arma eu espero que o doutor Guilherme que me ligou agora disse que estaria chegando em 30 minutos possa responder né eu quero também junto com a deputada Franciane aqui encaminhar uma aprovação de um ofício de agenda para o governador pela comissão eu acho que vai dar um peso maior a gente pode colher inclusive a assinatura de outros deputados da própria comissão para que o governador possa recebê-los até porque também sou testemunha dos compromissos firmados pelo governador em relação a categoria e muitas das vezes a gente sabe que a cabeça do governador ela é muito atarefada então muita coisa não chega lá então eu acho que a gente precisa fazer chegar lá e vamos encaminhar um ofício aqui já deliberar esse ofício aqui para essa agenda até semana que vem porque eu também acho que muito justo acho que vocês inclusive já esperaram até demais para tomar algumas decisões eu sou deputado sou parlamentar sou líder do partido do governador aqui mas quando tenho que me posicionar eu sempre me posiciono e essa categoria é uma categoria que eu tenho um carinho muito grande um respeito muito grande então eu sei do sofrimento de vocês e o meu posicionamento é justamente ao lado dos senhores porque sei da necessidade sei dos avanços que inclusive nós participamos aqui na assembleia muitos desses avanços eu fui autor deles e fico muito agoniado inclusive como líder do PSC não ver esses avanços incluídos no dia a dia do servidor público agora com uma força um pouquinho maior dada pelo presidente André Siciliano que me colocou aqui nessa cadeira de presidente da comissão de servidor público podendo estar realizando esse tipo de audiência podendo estar realizando esses tipos de pressão política muito embora eu faça parte da base do governo muito embora eu seja líder do partido do governador mas eu acho que alerge alerge deputado deputado executivo executivo e a gente tem que estar muito bem em harmonia em respeito mas uma coisa é muito diferente da outra e eu estou aqui hoje justamente para deliberar a implantação desses avanços no dia a dia dos senhores em relação a questão do concurso público a gente tem essa questão do regime de recuperação fiscal eu também quero escutar aqui do representante da casa civil se a gente pode compensar justamente esses contratados que foram mandados embora com os concursos que estão sobrestados mas muitas das nossas perguntas a gente queria ver a resposta do representante do próprio governo que infelizmente ainda não chegou então João eu vou passar a palavra para o Carlos Alberto para que ele possa fazer a sua explanação e a gente espera que o representante do governo chegue até o momento até o final da nossa audiência boa tarde deputado boa tarde deputada Franciane boa tarde a todos colegas meu nome é Carlos Alberto sou agente socioeducativo trabalhando na unidade de ciência Dom Bosco que acredito hoje que seja uma das piores unidades do sistema só para complementar uma fala do deputado sobre o risco que a gente corre permanentemente deputado esse colega de campos ele não foi reconhecido não o adolescente descobriu o endereço dele foi na casa dele para tentar matá-lo então esse é o risco que nós corremos permanentemente eu não tenho mais o direito de ir a uma praia com as minhas filhas eu não tenho o direito de ir na casa de um familiar que mora na comunidade eu não posso frequentar uma festa de família de quem mora numa comunidade foi cerceado esse meu direito e tudo isso deputado a gente vem trazendo com todas as dificuldades do sistema carregando esse sistema nas costas né eu entrei em dezembro de 2014 até hoje nunca tive um reajuste no meu salário pelo contrário eu ganho menos do que eu ganhava quando eu entrei porque como houve o aumento da nossa contribuição previdenciária eu hoje ainda recebo menos 3% do meu salário de quando eu entrei no DGAS então se o senhor parar para pensar nenhum colega aqui da categoria o próprio João nós não levamos a reivindicação tão grande para que aumente o salário até porque nós sabemos de toda a dificuldade que o Estado enfrenta nós pedimos só que cumpra a lei do RAIS para nós darmos mais trabalho e poder aí sim ter um pouquinho mais de dinheiro para a nossa família né é é muito complicado a gente chegar em casa ter que investir num plano de saúde não pode a gente tem que investir numa condução própria no carro não pode e aí vem correndo todos os riscos que nós corremos sem ter um amparo do Estado carregando o sistema nas costas e quando vai para fazer a lei não se faz não se cumpre está sempre burlando a gente trabalha chegamos a trabalhar lá mês passado com quase 400 adolescentes nós teríamos que ter um agente para 5 adolescentes nós trabalhamos hoje com a média de 30 40 adolescentes por agente nós teríamos que sair para a rua com acompanhamento que como o João diz nós não fazemos escolta porque escolta é armada e a gente não faz escolta faz acompanhamento com 16 com 18 com 20 adolescentes numa viatura com um agente mas o Sinase determina que nós teríamos que ter dois agentes para cada adolescente e nunca é cumprido deputado então assim o massacre é sempre em cima da categoria e aí a gente tem hoje aqui o que eu acho uma falta de respeito os representantes que deveriam ter as respostas para os nossos questionamentos nos dão então assim eu fico muito triste a gente tem perdido grandes servidores do departamento para outros concursos e outros pedindo a geração para o setor privado porque não aguenta mais carregar o sistema nas costas então assim eu agradeço muito ao senhor essa casa que tem cumprido com as nossas reivindicações tem corrido atrás tem aprovado leis a nosso favor mas na verdade nós não vemos essas leis serem concretizadas em nossas vidas nós não estamos usufruindo dos benefícios que essas leis poderiam nos trazer então assim eu gostaria muito que tivesse uma resposta do governo do secretário do próprio departamento né que trouxesse essas respostas para a gente porque é muito difícil para a gente como servidor ouvir do colega falar eu estou indo embora eu estou saindo porque eu não aguento mais a minha família precisa comer e o salário que nós estamos tendo aqui é um salário de fome é muito difícil você ficar cinco anos sem ter um reajuste sem ter uma reposição não digo nem reajuste não uma reposição inflacionária o nosso salário está sendo consumido pela inflação e o governo nada faz né então nós temos aqui o desrespeito da nomenclatura que ainda não está cem por cento implementada né trazendo para as pautas daqui que você pega uma publicação no diário oficial por exemplo da secretaria de saúde onde publica os readaptados eles não usam então qualquer publicação no diário oficial de outras secretarias tratando a respeito do agente de segurança socioeducativo não cumpre a nomenclatura né o porte parado na PGE porque eu não entendo o porquê desse de um parecer da PGE dizer que é inconstitucional e isso não vai pra frente já que nós sabemos que esse parecer tem que ser do STF o parecer o que chama mais atenção deputado é que o parecer é posterior à aprovação da lei né na tramitação da regulamentação é que veio esse parecer então ele é ele é um controle de condicionalidade que eu nunca vi na vida porque depois de lei aprovada ele não é órgão de controle é órgão opinativo né tá lá depois de aprovada a lei né poderia poderia opinar antes da aprovação antes da sanção né o que não foi feito então assim o que chama mais atenção é que essa a gente vê que há um caráter protelatório é da PGE justamente pra não implementar isso porque se atrelar a aparecer de lei aprovada é um de respeito a essa casa é isso aí deputado né e tratando do RAIS também o RAIS vem tramitando na Seduc e tá no Degaze agora tramitando na direção geral na chefia de gabinete agora está na COAF né e não sai de lá de dentro nós não temos uma resposta também quando isso vai ser implementado que é o que daria um pouquinho mais de alívio pro nosso bolso e dos concursos eu não entendo o porquê que ainda não não colocaram pra dentro os servidores que já estão aprovados em concurso nós temos hoje aí oitenta e três não é isso Fábio oitenta e três agentes sócio-educativos já aprovados no cadastro de reserva por que que não coloca pra dentro nós temos todos os cargos de nível superior né cargos técnicos já aprovado de todos os polos inclusive e aí o questionamento a respeito dos agentes deputada é que não tem agente pra capital mas quando o estado quer ele não nos reloca em outro polo quando há necessidade o estado não me tira da capital não me bota em Belfor Rocha não me coloca em Nova Iguaçu não me coloca em Campos até mesmo por uma forma punitiva por que que não pode colocar os agentes que já estão aprovados pra dentro e essa forma punitiva ela tem atendimento nessa comissão tá através do diz que assédio que nós estamos criando que é justamente é pra evitar que sanções de caráter político permeem é os servidores públicos a gente sabe que há muita perseguição política muita implicância é que isso tudo se transforma em assédio né e a gente aqui a deputada participou conosco né nós estamos aqui a comissão de servidor público em breve aprovado a lei aqui nós estaremos disponibilizando um número justamente pra evitar esses tipos de causa de punição geográfica que é o nome que eles né dão então é isso deputado então assim é eu acho que é só mesmo um uma questão de querer atender os servidores pra mim está faltando uma boa vontade do governo em nos atender e aí como o João falou nós como categoria não vemos outra forma a não ser paralisar os serviços porque aí parece que vão nos dar o ouvido né é paralisando o serviço o que está muito difícil o João tem lutado muito pra que isso não aconteça é aguardando a devolutiva né o senhor sempre com o gabinete aberto pras nossas questões mas está muito difícil é quase um ano de governo que nos prometeu né que nos daríamos pelo menos atenção a nossa categoria e essa atenção não veio então eu acredito que como o João falou essa aqui é o nosso último tiro é a nossa última cartada porque nós não vemos outra forma a não ser paralisar cruzar os braços e aí sim esperar o que o governo vai ter a fazer porque está muito difícil pra gente aguentar toda essa pressão né com todas as dificuldades que nós enfrentamos sabe deputada eu no ano passado acho que foi ano passado a gente fez várias diligências nas unidades né a situação dos servidores já era um caótica era um quadro triste a situação de trabalho deles né não sei como hoje com menos servidores ainda né com mais internos como é que está acredito que esteja pior mas eu cheguei a visitar uma unidade deles na baixada que no natal anterior dois traficantes invadiram com o fuzil deram uma volta de moto dentro da unidade então assim é realmente é um quadro triste porque eles ficam na área da educação mas na verdade eles são um verdadeiro patinho feio da secretaria eu fico muito triste em dizer isso mas a verdade é que tudo em relação ao sistema socioeducativo parece que há sempre uma intenção protelatória para fazer com que as coisas não andem usa o microfone por favor só para a gente registrar ok meu nome é Gilberto sou diretor de defesa de classe sindicato sou agente no Caio Baixada trabalho 20 anos no Degas no Caio Baixada estou mais da metade desse tempo e cada vez é pior a situação lá o tráfico tomou conta de todo o redor da unidade trabalhamos no fundo do Gogó da Emo cresce claramente que a maioria do tráfico no Rio de Janeiro é dominada pela facção do Comando Vermelho e a maioria das nossas unidades também são separadas por mais demagogos que os defensores dos direitos humanos que não somos contra porém eles dizem que fomenta-se essa prática de divisão de facção e que o Sinase o ECA proíbe isso ninguém banca de que não se faça isso claramente quando o adolescente ele chega na unidade é perguntado de qual facção você é aquele que não tem facção passa a ter porque se ele não se posicionar lá dentro aqui fora ele sabe que ele vai morrer então se ele mora próximo de uma área que é Comando Vermelho mesmo que ele seja um 5755 seja ladrão de galinha ele vai ter que se posicionar porque lá dentro as celas são dominadas por facção vamos falar que são alojamentos no adolescente que está internado com privação da liberdade no entanto são celas com grade com certina e tomada a única diferença de um presídio é que o agente da portaria está armado e a gente não lá tem guarita com pessoas armadas e fuzil e a gente não e a escolta do preso que foi preso citar exemplos claros não são fictícios que aconteceram cortou a cabeça da avó matou o João Hélio arrastado picotou comprou gasolina e levou machado para cortar o Tim Lopes essas são a nossa clientela é claro que não não há dados para dizer que a maioria porque o adolescente comete reiterados atos infracionais e quando ele é preso num dos mais leves ele é classificado naquele mais leve aí dados que levam a crer que a reincidência do adolescente é pequeno é porque ou ele morre ou ele faz 21 anos porque muitos talvez não saibam o adolescente por pior que seja o ato infracional que ele comete depois de 3 anos ele consegue uma medida muito benéfica que a estatística diz que ele não fica um ano e pouco ele pode matar o polícia na frente da filha dele de 9 anos ele pode violentar a filha do PM por vingança diversos casos práticos já aconteceram e diversas análises técnicas de relatório o juiz está de saco cheio de uma pilha gigante de processo ele vai dar uma continuação e cai na utopia do mundo faz de conta que são as nossas unidades sem internação chamadas criades lá a prática comum é o adolescente chegar na progressão de medida porque são dois sistemas né se ele pegou metralhou ontem mas foi preso hoje com arma de brinquedo ou como há uma convenção do CNJ se ele foi preso três vezes por tráfico de drogas que entendem que é um crime pequeno potencial ofensivo porém é o que municia as nossas favelas hoje de armas de alto calibre de derrubar helicóptero mas o tráfico de drogas é só um meio para isso então eles entendem que o menor até três medidas ele não vai preso ele não vai internado não vai privado da liberdade que é a medida mais severa que o adolescente hoje no nosso país pode receber então ele pode ir para uma semiliberdade onde ele vai cumprir uma internação do mundo de faz de conta com uma unidade que tem um pouco de segurança para não ser invadida porque para ser objeto de fuga não tem nem muita lógica porque o adolescente ele é obrigado a ser matriculado na escola mais próxima talvez muitos aqui tiveram dificuldade de colocar o filho na escola pública e a diretora recebe um ofício lá onde ela é obrigada a colocar o adolescente na vaga e isso aí não se questiona e o adolescente ele sai para a escola às vezes no período da manhã no da tarde ou no da noite então a gente fica lá esperando o adolescente voltar da rua e ele também se você der um papel para ele que você está trabalhando e ele está ali como teu auxiliar ele pode sair para trabalhar também e final de semana ele tem a regalia de ir para casa desde que apresente bom comportamento e que o nosso mais novo regime disciplinar e de o nosso caderno como é que é o nome? o regimento interno prevê que correto que nos oprime o regimento interno feito LMP sem muita anuência da categoria sem nenhuma praticamente coloca que até para privar um adolescente que mandou o funcionário para tudo quanto é lugar ou como eles dizem chamou para fazer na mão ameaçou de morte seja lá o que for para você tirar um final de semana de um adolescente rebelde desse é difícil e ao chegar lá nessa unidade do mundo de faz de conta o menor responde funcionário não vou cumprir não aí ele vai e pula e vai embora ou então ele espera a primeira saída dele para a escola e vai embora ou o primeiro final de semana dele para casa e vai embora e não retorna mais aí é expedido um outro mundo de faz de conta o mandato busca apreensão e que quando ele tropeçar numa operação policial numa delegacia ou rodar por outro crime seja ele qualquer que seja ele vai de novo ser reconduzido a esse mesmo sistema do mundo de faz de conta de voltar para a semi-liberdade no Caio Baixada que é uma unidade de privação de liberdade na esquina quando o senhor foi lá a portaria já era nova porque a portaria teve que ser retirada porque o tráfico estava usando muito aquela passagem por trás então achou-se por bem por conta do alagamento que é constante na região mudasse a portaria de lugar e aí também você ficou um pouquinho distante do vizinho do tráfico que é muro com Caio Baixada na lateral do Caio Baixada existe uma barreira do tráfico onde os carros não passam mais na lateral do Caio Baixada é uma unidade que faz um quarteirão e no quarteirão da direita há uma barreira do tráfico todos os moradores vão entrar lá ao acessar automóvel clube são orientados por pichação no muro inclusive algumas de ameaça de morte aos agentes de que devem andar com o farol apagado luz acesa à noite pisca alerta ligado de dia então é lamentável a nossa situação e como o senhor sabe o déficit de agentes já era grande e com a saída dos contratados que o Estado deixou acontecer por demasiadamente tempo demorado agora se tornou caótico é lamentável a nossa situação obrigado quer concluir o final era só mesmo para falar a respeito do contrato que eu não entendo porque que isso já não tinha sido feito há mais tempo e colocado os concursados que aí estão aguardando no cadastro de reserva né e aproveitar agora já que existe essa verba ociosa desses contratados que foram retirados por que não implementar o RAIS de fato né mas infelizmente essas respostas ficaremos sem calma a gente aguarda né com bastante paciência o caminhar do pessoal da Casa Civil é só isso eu queria agradecer o deputado a deputada Franciane e que a gente consiga achar nossas respostas muito obrigado agora com a palavra o Fábio Mesquita boa tarde boa tarde boa tarde a todos ressaltando aqui a fala do João né que eu venho representando o cadastro de reserva e a gente já está sendo massacrado desde 2015 entendeu com essa quantidade de com essa quantidade de contratados sendo colocados no sistema a todo tempo entendeu então nós tivemos a sexta turma que foi muito difícil colocar eles né que foi o deputado Flávio Serafini que brigou né e conseguiu colocar essa turma e seria fecharia com a sétima turma esse concurso mas nesse ano de 2015 veio o contrato entendeu então travou tudo travou a sexta turma entendeu eles começaram a brigar e travou a nossa turma também então o nosso nosso clamor a vocês é que nos ajudem que faça cumprir a lei entendeu a lei está clara nós tivemos essa semana no no Degase nós falamos com o diretor e com o coordenador jurídico do Degase e o diretor foi muito bem nos recebeu muito bem entendeu ele falou que para o Degase seria viável fazer essa convocação entendeu porque o Estado não teria custo algum com isso entendeu então se o Estado está reclamando que está sem verba porque que quer fazer um novo concurso porque que quer fazer uma nova um novo contrato isso e mais prédios entendeu e por que que não convoca essa esse esse âmbito de 669 concursados que aguardam né ser ser convocados eu em específico eu sou eu fiz para a gente né sócio-educativo hoje agente de segurança né então em um total tem 85 masculinos 63 femininos entendeu isso só a demanda foram 150 que foram mandados embora né foram desligados do sistema então e detalhe esses 50 não estão no município do Rio pelo que eu fiquei sabendo por isso que eles não foram deslocados porque a ordem judicial é para para o município do Rio entendeu e o Degase hoje em dia eles falam que não existe mais vaga para para os outros polos como que não existe mais vaga se tem esses funcionários lá entendeu e funcionários né simplificados que não tem matrículas então a nossa a nossa a nossa a nossa questão aqui é pedir o apoio de vocês pedir que se cumpra a lei entendeu e voltando aqui também nós tivemos com o assessor jurídico lá do coordenador jurídico e ele nos falou que o a PGE hoje não reconhece essa lei não reconhece eles dizem que o nosso concurso já foi homologado entendeu então que não tem mais validade e que não reconhece essa lei por a lei ser uma lei federal né que é válido por dois anos mais dois entendeu mas dentro dessa própria lei federal existe também uma eu não sei o nome é certo não sei se diz emenda que o próprio governador do estado ele pode assim fazer uma uma lei dentro dela e fazendo a convocação se existia a a a vaga entendeu e foi o que foi feito o concurso foi tá válido o concurso foi é é prorrogado entendeu dentro dessa lei aqui e pra pra deixar claro também que o próprio edital de do concurso do nosso concurso diz aqui ó inciso 11.6 tá no edital isso aqui tá no edital que seria seria todos colocados em uma em uma única listagem entendeu e que seriam chamados para polos não contemplados então o que que o edital diz aqui que mesmo sendo fora do polo entendeu deveriam ser convocados havendo a necessidade e houve a necessidade porque em 2015 foram 335 se não me falo a memória é contratos feitos entendeu e não e pra fazer e pra ser chamada essa galera do concurso não seria a metade disso praticamente pra finalizar o concurso entendeu fora os outros cargos também que todos estão com vacância entendeu o próprio diretor falou que tem vacância no sistema tem vaga pra todo mundo entendeu e que só depende de uma convocação e que essa convocação não está sendo feita está sendo burlada por contratos está sendo burlada pelo próprio Degas em falar que a PGE não reconhece essa lei que foi sancionada pelo governador que foi feita aqui nessa sua casa entendeu e falar também que não existe mais concursos que estão sendo chamados que é uma outra mentira tem concursos de 2003 do CEAP que estão sendo convocados agora aqui ó acabei de receber aqui ó 2003 2006 e 2012 deverão ser convocados ó edital de hoje entendeu e dessa casa aqui também existe concurso um concurso que está sendo convocado também a galera também que é um concurso acho que 2011 aí entendeu acho que já foi até aprovado parece que vai ser essa galera vai ser convocada também entendeu polícia militar também claro só um parêntese aqui para clarificar do que o Fábio está falando com relação a ele fala do desculpamento da lei na verdade é aquilo que eu falei lá atrás no começo quando você entrou aqui com o decreto de calamidade financeira um dor neles ainda sobrestou-se os prazos do concurso e parece que esse ano o deputado Rodrigo Amorim também já entrou com uma nova lei nesse sentido de sobrestamento então continua todos os concursos sobrestados a partir de 2016 para cá que foi a questão do decreto de calamidade financeira ou seja ela foi estendida até o final de 2019 todos os concursos estão com seus prazos suspensos e o Degas alegou para eles que essa lei aqui não vale que a PGE não reconhece a lei que essa casa aprovou sobre sobrestamento de concurso obrigado então deputado deputada esse é o nosso pedido hoje entendeu que a gente vem brigando aí desde 2015 entendeu e agora nesse caos que o sistema hoje se encontra mais ainda entendeu então a gente pede pelo amor de Deus a vocês que levem isso ao governador que levem isso ao secretário que não tem um representante deles aqui e mostrar para eles que o cadastro de reserva existe entendeu existe como eles falaram e detalhe o próprio coordenador jurídico do Degas nessa semana nos falou que foi um erro brutal do Degas ter feito esse concurso de 2015 ou esse contrato de 2015 por quê porque a CEPER de a banca que fez o concurso não passou para o Degas que existia o cadastro de reserva entendeu então ele nos falou que o que que o Degas não sabia desse cadastro de reserva fez o concurso simplificado entendeu e que inclusive foi um erro brutal do Degas ter feito queria registrar a presença do representante da casa civil o doutor Guilherme doutor Guilherme é um companheiro ficou foi avisado agora de última hora da audiência pelo pessoal da casa civil e fez questão de estar aqui conosco para poder muito obrigado doutor Guilherme a gente está aqui escutando primeiramente os representantes do sistema sócio-educativo falou aqui o o João que é presidente do CIN de Degas e falou o Carlos Alberto e agora fala o Fábio Mesquita que é representante o pessoal do concurso de 2011 do Degas que tem questionado muito essa comissão a respeito da convocação deles em virtude dessa recente debandada de mais de 150 contratados que estavam fazendo parte do sistema sócio-educativo então ele ele é representante do pessoal do concurso e tem questionado aqui eu vou eu vou deixar eles terminarem e no final a gente a gente a gente fala muito obrigado pela presença doutor Guilherme obrigado então deputado a nossa como eu falei a nossa grande questão é pedir é pedir que vocês nos ajudem que o governo reconheça que nós existimos entendeu que isso está em lei que isso está isso é é válido entendeu está válido então que não terá custo algum para o para o estado entendeu fazer essa convocação porque a cperd se não me falha a memória é um órgão público né que se tiver que fazer uma um curso lá mesmo é feito e se caso não seja feito na cperd o degase tem estrutura para fazer esse curso entendeu sem ter custo algum para o estado entendeu então esse é o nosso pedido do cadastro de reserva que que seja feita essa convocação dessa essa galera que aguarda ansiosa né e esperando há tanto tempo para que seja feita entendeu que não venha uma surpresa de ter um até mesmo um novo contrato simplificado como está sendo cogitado lá dentro mesmo que eu já escutei que para que seja feito um novo concurso simplificado devido essa essa demanda de falta de agentes entendeu então se tem falta tem agentes no cadastro para ser chamado entendeu quero agradecer a todos aqui mais uma vez pedir a vocês que nos ajudem muito obrigado obrigado Fábio eu passo agora a palavra para o Bruno Santos inscrito para falar também e depois João se o senhor quiser também retornar a sua fala como presidente do sindicato representante da categoria já com a presença do do doutor Guilherme aqui a gente a gente defere pois não vamos lá Bruno Santos nome de jogador de futebol obrigado senhor deputado obrigado senhor presidente do sindicato a diretoria todos os colegas aqui presentes doutor Guilherme eu vou falar algumas verdades que o pessoal não gosta de escutar grande verdade do sistema socioeducativo que a gente vem sendo sucateado há 20 anos desde quando o novo Degase desde quando Degase foi criada o Degase vem sendo sucateado a estadualização do sistema socioeducativo feriu egos de muitas pessoas porque o judiciário tem um braço muito forte dentro do Degase o judiciário quer mandar e desmandar dentro do órgão do executivo isso é errado porque fere a isonomia dos poderes mas eles querem colocar quem eles querem lá dentro querem tirar quem eles querem tirar de lá de dentro nós tivemos nos últimos meses diversas decisões de diretores de unidade do Degase de afastamento por membros do poder judiciário sem devido processo legal como aconteceu com a Milton dentro do Dom Bosco sem o devido processo legal o diretor se afastado por uma decisão judicial de uma juíza sem o devido apuramento simplesmente por ilações de pessoas que tem total interesse de ver o caos dentro do sistema socioeducativo eu fico muito triste de a gente ver isso e ver a sociedade civil calada vendo as pessoas querendo fazer política em cima das carreiras das pessoas o judiciário com essa intervenção bruta dentro do Degase querendo colocar pessoas que não são qualificadas que não prestaram concurso público dentro do sistema o legislativo querendo colocar pessoas que não são qualificadas dentro do sistema socioeducativo para poder fazer políticas escusas de estar conseguindo seus cargos conseguindo suas seus currais eleitorais e utilizando do serviço público da maneira mais suja e feia para poder se manter nos seus poderes na sua zona de conforto então a primeira coisa que a gente tem contra o contrato dentro do Degase é acabar com esse tipo de política colocar pessoas dentro do sistema que não são qualificadas para estarem lá dentro e que não passaram pelo crivo do concurso público não existe dentro da polícia civil isso não existe dentro da SEAP mais isso não existe dentro das guardas municipais isso qualquer órgão minimamente estruturado você tem os servidores de carreira e essas carreiras são respeitadas na LERJ a diminuição disso está acontecendo você tem sim os DAS os cargos de livre nomeação exoneração como existe em qualquer lugar do serviço público isso aí é válido é legal a equipe de direção tem o direito de colocar quem ela quer colocar por esse viés mas não criar quadros de carreira com pessoas da sua confiança isso não existe a administração pública não é pautada por esse princípio e é a briga que nós queremos acabar dentro do sistema socioeducativo para poder qualificar os servidores para poder melhorar nossas condições de trabalho melhorar o atendimento que nós prestamos agora é difícil você querer melhorar o atendimento socioeducativo para um jovem você pagando 2.500 reais para um servidor que atendimento é esse que você quer dar se você está pagando para um policial para prender esse jovem 7 mil para o oficial de cartório para registrar isso 7 mil para o CEAP para poder cuidar de um preso que é um trabalho similar 4.500 de inicial e para o Degas você quer pagar 2.500 reais para poder exigir a melhora desse adolescente não me diz isso é hipocrisia é demagogia você não quer fazer política pública você quer simplesmente tapar o sol com a peneira e fingir que a coisa está acontecendo de uma maneira que é impossível de acontecer se você não dá prioridade naquilo financeiramente vai acontecer o que acontece hoje o Degas vai lá o cara faz o concurso dá 2 anos o cara mete o pé para o outro concurso melhor você não dá carreira para esse pessoal você não dá qualificação você não dá vontade dessa pessoa de crescer dentro do sistema as pessoas que ficam dentro do sistema hoje são verdadeiros heróis porque é vocação o cara ficar ali dentro de um órgão em 20 anos 30 anos porque a gente gosta muito daquilo que a gente faz e simplesmente a gente acredita que um dia vai melhorar porque quem entrou no sistema 20 anos atrás há 10 anos atrás ganhava-se bem ganhava-se em torno de 10 salários mínimos hoje o cara não ganha 3 hoje o funcionário do Degas não ganha 3 salários mínimos para fazer um trabalho com a complexidade que a gente executa é um absurdo essa casa a sociedade civil quem está aqui presente antes de debater qualquer coisa combate à tortura direitos humanos qualquer coisa o cara colocar um servidor que ganha 2.500 reais para poder tomar conta de um adolescente que ele quer ressocializar ele está pedindo para a coisa não dar certo é um verdadeiro sucateamento aí vem esse debate sobre PPP sobre PPI sobre OS sobre OSCIP você tendo dinheiro para poder fazer a coisa da maneira certa você tem que valorizar aquela pessoa que você vai colocar ninguém coloca um pedreiro barato para poder fazer uma obra cara ninguém vai dar uma mármore carrara na mão de um pedreiro barato como é que você quer tratar esse jovem você quer tratar ele como mármore carrara ou você quer tratar ele como tijolo de quinta quem é o profissional que você quer você quer botar um profissional de nível superior qualificado que gosta daquilo que faz que tem aptidão então vamos participar de um processo seletivo sério com um processo que tem a aptidão física sendo avaliada do servidor a aptidão psicológica do servidor sendo avaliada isso tem que ser constante hoje nós temos na direção do sistema pessoas que não tem qualificação mínima para gerir uma unidade não tem qualificação mínima as pessoas tem qualificação mínima para poder dirigir para gerir uma unidade e a pessoa sendo gestora dentro do sistema é muito fácil ser gestor desse jeito vou lá boto o amigo do amigo o colega do colega e faço o que eu bem quero dentro do sistema aconteceu uma situação absurda agora no Dom Bosco foram colocados 66 colegas dentro do Dom Bosco para trabalhar e a direção do Dom Bosco afastando colegas como é que você pede 66 pessoas e você afasta colegas dentro da unidade sem motivo não, eu simplesmente não gosto da pessoa você quer trabalhar com um amigo abre uma empresa faz uma associação eu não quero trabalhar com amigos eu quero trabalhar eu com o João a gente quebra a pau no grupo do WhatsApp a gente não tem que ser amigo a gente tem que se respeitar e fazer um trabalho profissional a gente tem que fazer um trabalho profissional aqui na LERJ quanto tempo o senhor está aqui e toma café com pessoas que às vezes você não tem tanta amizade mas você faz o seu trabalho profissional passa pelo crivo da eleição que é um crivo justo para poder estar aqui em mais um mandato eu acho justo a deputada da mesma forma então a gente tem temos alguns crivos justos e outros injustos eu acho que aqui ninguém é santo todas as pessoas tem seus interesses e o meu interesse aqui hoje é defender a qualificação do servidor porque para o estado é muito mais barato pagar bem para a gente fazer um bom serviço do que você ficar toda hora criando OAS OCIPE PPP daqui a pouco vai vir uma determinada uma grande empresa vai botar rios de dinheiro no bolso e vai fazer um péssimo atendimento socioeducativo que interesse é esse que está sendo defendido simplesmente econômico de alguns grupos de pessoas que querem destruir o sistema então seu deputado eu acho que a gente tem que sair daqui hoje tendo você sempre com uma referência uma liderança uma referência para a gente aqui dentro dessa casa dentro do governo levar essa mensagem para o governo que a gente está a gente vai cada vez se unir mais como categoria para poder combater esse tipo de postura que a gente está vendo a gente sabe como falaram lá atrás para a gente o cargo de agente de segurança socioeducativa eu sei o que vocês querem lá na frente hoje esse sucateamento eu sei o que o governo quer lá na frente só que se ele está pensando que ele vai travar uma guerra com cachorro morto ele está enganado eu e toda a categoria a gente tem soldados que estão prontos a lutar pelo interesse das nossas famílias porque é o nosso bolso eu fiz um concurso público eu tenho aptidão eu gosto do que eu faço eu estou lá para poder atender o jovem sim com respeito com disciplina com tudo mas eu não vou deixar pessoas de fora virem para poder mandar na minha casa eu não venho eu venho aqui na Lerge eu passo pelo detector de metal dez vezes dentro da sua casa o pessoal da segurança da Lerge tem que mandar se ele mandar eu tirar a roupa num determinado local reservado para aquilo pela segurança da sua casa eu vou fazer porque quem vai lá dentro do Degaze o cara não quer passar pelo detector de metal por que a deputada Flor de Lis que estava com o filho apreendido não tem que passar pelo detector de metal se ele é mãe de um adolescente preso qual a diferença dela para outra mãe de adolescente qual que é a diferença ali é para todos se ela estivesse lá na condição de deputada para fiscalizar beleza se ela passou lá na condição de mãe de interna ela tem que passar no detector de metais ela e qualquer um não interessa o Estado Democrático de Direito não é isso ela se utilizar da prerrogativa do cargo dela para poder dar benefício para o filho dela isso não pode acontecer num país de Estado Democrático de Direito o diretor não pode escolher com quem ele vai trabalhar se ele está precisando de gente mandar o cara embora simplesmente porque ele não acha o cara bonitinho a gente tem que mudar isso e outra coisa que eu quero cobrar aqui que infelizmente uma dos meus pontos de discordância com o Sindi Degaze nada contra a pessoa do Márcio acho ele uma pessoa qualificada o Azeredo que está chegando lá no órgão agora quando eu fui naquela reunião lá na Tijuca que nós falamos foi combinado com a nossa categoria que uma pessoa do órgão iria gerir o órgão por que que essa opção não foi dada pra gente uma lista tríplice como ele falou quem falou foi o Y quem falou foi o governador simplesmente depois que você assume no dia primeiro aquela cadeira muda tudo né tudo que se fala numa campanha política muda as pessoas mudam eu graças a Deus eu trato com o doutor Bruno sempre com o deputado Bruno toda vez que eu vim aqui eu sempre vejo ele fazendo a coisa da mesma forma pô isso aí não dá pra fazer isso dá pra fazer então não promete a gente não tá lidando com criança nem com adolescente eu faço desse jeito jovem dá pra fazer água gelada tem se o frizz não tá funcionando não tem água gelada então eu tô cansado de ser tratado pelo governo como aquele como um funcionário um mau funcionário que fica enganando o adolescente não tô aqui pra iludir ninguém nem pra ser iludido agora e o que a gente tem que ter consciência que aqui dentro dentro de um prazo razoável a gente tem que ter política pública assim primeiro pra resolver esses problemas de agora tirar quem não é pra estar dentro do sistema e trazer quem legalmente deveria estar porque é um absurdo você em 2015 fazer um contrato e essa casa fechou os olhos pra isso vamos fazer o Meia Culpa essa casa aqui fechou os olhos pra isso sabe por quê? na época o presidente dessa casa tinha muito interesse de colocar pessoas como vieram várias pessoas de Maricar justamente da área do presidente dessa casa que foram lá trabalhar no Degas o Albertazzi que hoje tá preso eu não sei se tá preso ainda mas ficou preso num determinado tempo colocou colocou diversas pessoas de Volta Redonda dentro do sistema o contrato era pra capital vieram pessoas de Volta Redonda pra poder vir trabalhar na capital ficou um dois meses depois todo mundo foi lá trabalhar em Volta Redonda a gente viu a política acontecendo no nosso e fechou os olhos o nosso sindicato não gritou da forma que deveria gritou o João mas a nossa categoria não gritou da forma que deveria gritar já era pra o Degas ter parado há muito tempo eu peço desculpas pela minha sinceridade ou pela minha pela violência às vezes das minhas palavras mas é o meu ponto de vista e acho que aqui é o momento correto pra eu poder estar me colocando então eu agradeço a todos e espero que a gente saia daqui hoje fortalecido como categoria com diversos pontos de vista e que a sociedade civil apoie os agentes que a gente não tá aqui pra fazer demagogia a gente tá aqui pra fazer um bom serviço de trazer esse adolescente de volta à realidade tirar ele desse mundo mas a gente precisa de estrutura precisa de salário precisa de pessoal a gente não precisa de discurso bonito a gente não precisa passar a mão na cabeça dele achar que ele é pobre coitado porque ele não é o adolescente que vai pro Degas ele foi fruto de uma escolha ele tem que pagar por aquela escolha então Degas tem que ser uma coisa funcional um debate que eu quero levar pra se aprofundar pro Degas hoje estão querendo universalizar a educação dentro do Dom Bosco não é dentro do sistema não dentro do Dom Bosco porque a juíza simplesmente falou que lá no Dom Bosco ela quer botar todo mundo pra estudar primeiro, segundo, terceiro quarto, quinto turno sábado, domingo, feriado aí sai colocando um monte de gente dentro do Dom Bosco porque acha-se que o problema do sistema é só efetivo o problema do sistema não é só efetivo não é só gente o problema é falta de estrutura é falta de política pública porque lá fora existe educação pra jovens e adultos à distância e dentro do sistema não existe porque que tem que ser o... que política é essa você quer ensinar o adolescente ou você quer fazer a coisa da forma que você quer fazer porque que não se tem debate pra isso colocar o adolescente dentro de uma unidade de internação sem iluminação pra estudar de noite as duras pernas e você não desenvolve um projeto pedagógico verdadeiro não se tem esse tipo de debate dentro do sistema todo mundo que vai pra dentro do sistema vem dar pitaco e as pessoas de dentro do sistema não são ouvidas pessoas que trabalham há 20 a 30 anos professores que são agentes agentes que são pedagogos agentes que são advogados profissionais de outras áreas poderiam ser muito bem reaproveitados chegamos ao absurdo da divisão de capacitação poder ter uma verba pra poder pagar capacitação de defesa pessoal mas não pode pagar um servidor do órgão por mais faixa preta por mais lutador que ele seja Bruno pra concluir por favor então eu agradeço aí deixo todas essas indagações aí ao representante da casa civil peço ajuda ao nobre deputado na nossa luta obrigado deputado eu só poderia falar deixa eu só é eu não vou deixar o doutor Guilherme dar essa notícia não que eu vou dar aqui de primeira mão mas é tá marcado na próxima segunda 10 horas com o novo secretário da casa civil André Moura pra receber uma comissão formada pelo DGAS não vou deixar você dar essa notícia não pois é né deputado não é porque vai parar pra ouvir pelo amor de Deus que a gente vai encaminhar pela segunda-feira 10 horas aí eu fiquei sem notícia boa pra dar né não vai dar notícia então eu vou eu vou retornar a palavra quer falar eu vou retornar a palavra pro João só pra ele pontuar aqui que a gente já falou bastante já desabafamos bastante e eu vou passar a palavra pro João pra ele pontuar né os temas dessa dessa audiência pública pra gente poder ver se a gente consegue alguma resposta agora ou pra vocês se prepararem pras boas respostas pra próxima segunda-feira boa tarde doutor Guilherme sou João presidente do Sindicato de Gaze agradecer aí pela presença do senhor já que é a única pessoa do executivo que se propôs a vir aqui a mesa pro debate a gente já fez aqui diversas ilustrações que ao longo do ano a gente vem buscando avanços pra categoria avanços estes que o próprio governador se comprometeu ainda em época de campanha né vou tentar ser mais pragmático possível tá a gente já vem tratando algumas coisas na casa civil a gente sabe que tá num momento de mudança né o secretário mudou era o Zamit agora o secretário André Moura né a gente vinha também conversando lá com o chefe de gabinete que era o doutor Cássio também vinha nos recebendo né e a gente tem um problema tinha um único item de pauta que a gente conseguiu sanar foi a nossa nomenclatura né que foi aprovada nessa casa a nomenclatura do agente de segurança socioeducativa né proposta no contra-cheque inclusive o contra-cheque né que isso lei de autoria de vossa excelência aqui o presidente deputado Bruno Dauaire já tava dois anos promulgada pelo presidente da casa e isso foi uma luta muito grande embora uma questão burocrática meramente burocrática mas demorou dois anos de luta e a gente conseguiu lá com o doutor Cássio lá e todas as intervenções implantar isso tá de certa forma superado mas ainda precisa ser respeitado pelas outras secretarias de estado que as vezes ainda é publicado com a nomenclatura de agente socioeducativo doutor Guilherme não poderíamos fazer uma não sei se é o ato uma comunicação às outras secretarias informando da mudança da nomenclatura pela casa civil porque acho que a responsabilidade da casa civil foi suprida né ela conseguiu aí implementar a nomenclatura no contra-cheque mas se vocês puderem fazer um comunicado às outras secretarias informando essa mudança pra eles é muito importante é e aí o segundo isso está assim parcialmente superado mas eu acho que o que vossa excelência está propondo eu acho que é pertinente um comunicado às demais secretarias que houve mudança da nomenclatura pra que possa sair nas publicações de diário oficial de maneira adequada é o segundo ponto de pauta é o regime adicional de serviço o RAIS que é feito pelas diversas entidades né e forças de segurança e assim foi combinado com o governador à época no segundo turno ainda ele concordou em dar essa essa pauta para o Degaze por se tratar de questão que a gente na verdade não tem qualquer diferença com o próprio sistema penal né nós lidamos com internos até 21 anos de idade né que cometem crimes que na verdade a única diferença é a terminologia da lei né porque o ECA não trata como crime trata como fato análogo a crime mas no mundo real não existe qualquer diferença com o que se passa no sistema penal então o RAIS seria a necessidade de que? de cobrir a a a grande o grande déficit de servidores que a gente tem no órgão né no caso os agentes né porque o RAIS é somente para agentes de segurança então isso foi aprovado aqui também por uma proposição também do deputado Bruno Dauaire foi sancionado pelo governador mas até agora não foi regulamentado a gente precisa de uma regulamentação de um decreto de regulamentação do governador do estado e em que pé está isso? isso já rodou já saiu do Degaze já foi para a Seduc já foi para a PGE a PGE questiona de que forma a gente vai compensar financeiramente para não ferir o regime de recuperação fiscal que você não pode ter aumento de despesa de pessoal e a gente teve agora uma decisão judicial que tira 200 contratos temporários que já era um pleito antigo da categoria na verdade atrapalhou até o concurso isso já foi aqui colocado pelo colega Fábio que é do cadastro de reserva quer dizer em vez de ter colocado o concurso para dentro entrou um processo seletivo ou seja isso era para eles terem saído em dezembro acabou esse contrato em dezembro só que veio uma decisão judicial protelando isso agora julgou o mérito e mandou tirar então isso está superado entre aspas porque parece que dos 204 contratados 50 ainda estão no sistema mas hoje a gente não tem aqui o representante do Degaze para dizer porquê me parece que existe uma liminar na comarca de Niterói que está sustentando eles por lá enfim 154 saíram isso é fato a gente tem uma está ociosa agora a verba que pagava-se o contrato que poderia ser alegado inclusive que seria a compensação que poderia se usar para o regime adicional de serviço essa é uma questão então assim a gente sabe que dessa forma não ia ferir o regime de recuperação fiscal mas como isso está na COAF está parado no Degaze há um mês no Degaze esse processo a gente não sabe o que eles vão responder para a PGE de que forma vai se compensar o RAIS para não haver impacto na folha de pessoal então a gente precisa tem uma outra ali que foi que a gente conseguiu uma emenda aqui na casa foi discutido aqui na casa que é o FISED é o Fundo de Segurança Pública a gente conseguiu incluir o Degaze nisso também foi uma luta aqui dessa casa para incluir o FISED ou seja dessa verba do Fundo de Segurança Pública 30% dela pode ser empregada em pagamento de hora extra e assim é feito na PM na Polícia Civil na CEAP é usado o Fundo de Segurança Pública para pagar o RAIS e no Degaze simplesmente o Degaze já recebeu a primeira fatia dessa divisão que deu 18 milhões de reais do fundo agora nessa primeira divisão após a aprovação da lei e o governador ter sancionado porém o Degaze diz que não pode usar a verba porque se usar a verba vai ter aumento de impacto na folha ou seja a gente procurou compensar colocar verba dentro do Degaze para poder pensando no pagamento do RAIS só que na hora de argumentar isso ele dizia que vai gerar aumento na folha mas nós não compensamos nós não colocamos uma verba que anteriormente não existia dentro do órgão então é um questionamento aquela verba no meu entender é uma verba carimbada é uma verba que ela tem ela tem essa premissa de cobrir inclusive a horaísta então assim a gente não entende porque que não pode ser implementada porque que se não foi usada como como argumento né mas o que o Degaze diz é que não pode usar ela por causa disso que vai gerar aumento de impacto na folha e a gente quer que o senhor nos ajude com relação a isso na reunião na casa civil tá o porte de arma é uma é uma lei que foi aprovada em maio aqui nessa casa também após um debate de três anos nessa casa um debate longo nós aprovamos passado a isso o governador sancionou né virou lei em maio e a OAB entrou com uma representação de inconstitucionalidade no órgão especial nós defendemos através como amico escuro e nós defendemos naquela corte na suprema corte aqui do estado como amico escuro e por não ser parte do processo mas entendemos que o órgão especial não tinha competência para julgar essa matéria só o STF e assim nós argumentamos houve voto divergente do relator e realmente o órgão especial se declarou incompetente para analisar essa matéria ou seja a lei é vigente tá a lei é vigente e sancionada pelo nosso governador no entanto a PGE simplesmente está sentando em cima desse processo está parada há mais de um mês lá na mão do procurador geral do estado que é contra que entende que é inconstitucional e o processo não consegue subir para a casa civil das vezes que eu estive lá com o doutor Cássio ele falou olha eu preciso que chegue aqui tanto o rajo como o porte o processo tem que chegar na minha mão e nunca chega nunca chegou então está sempre parado aí não passa da PGE então a resposta que a categoria está cansada de ouvir não aguenta mais ouvir que o nosso problema é minha PGE quando a gente entende que o governador pode passar por cima de um parecer que o nosso entender é meramente opinativo ele não pode suprimir lei né a PGE se ela entender que é inconstitucional ela que vai ao STF questionar questionar a constitucionalidade mas no entanto ela não faz e por parecer vai querer suprimir a nossa lei o nosso direito nesse meio tempo doutor a gente está tendo mais de uma dezena de agentes mortos no estado na terra de vossa excelência deputado Bruno no final do ano passado nós tivemos um agente morto lá em Guaruj na frente dentro do carro na frente da família essa semana nós tivemos um interno lá também né parece lá em Guaruj em Guaruj também agora em Guaruj de novo um interno achou a casa do coordenador da unidade do coordenador geral da unidade do CRIAD da unidade semiaberta e foi lá e tentou matá-lo ele correu para dentro de casa e tem um comércio ele botou a arma na cabeça da esposa ia assassinar a esposa mas viu que ia dar problema pegou o celular dela subiu na bicicleta foi preso em flagrante ou seja foi lá na casa desse agente desse servidor para executá-lo por quê? porque ele é um agente do Degas porque ele não está acostumado na favela dele a ter limite lá ele bota uma pistola na cintura um cordão de ouro mulher e acabou aqui eu mando poder paralelo só que no Degas o Degas é o estado e lá ele vai ter que dizer sim sim senhor não senhor aqui você tem hora vai para a escola vai para o curso então o agente é a figura do estado e essa figura do estado está sendo perseguida e assassinada executada o governador sabe disso só que a gente está preso a questões burocráticas e eu acho que a vida a vida é muito maior do que tudo isso uma vida que a gente já poderia ter perdido semana passada a gente já perdeu no final do ano outra nos anos anteriores cerca de 10 agentes pelo menos foram assassinados e aí a PGE vai ser ela que vai barrar a nossa lei então doutor assim a gente está passando por muitas dificuldades a questão de concurso público também a gente tem aqui o cadastro de reserva o Degas não reconhece o cadastro diz que a PGE também fala que que a lei de sobreestamento que essa casa aqui votou não serve esquece da progressão também vou falar da progressão então o Degas hoje diz que está tratando com o Ministério Público um TAC para poder criar 620 novas vagas de um concurso então assim a gente realmente não entende porque não bota o cadastro de reserva para dentro tudo bem quer fazer o concurso mais a médio prazo a gente faz um concurso a médio prazo porque não falta necessidade de servidores não falta necessidade se ele botar 100 servidores 200 do cadastro hoje eu vou continuar com um buraco enorme então a gente precisa sim de um novo concurso de pensar no novo concurso só que quem já tem o direito hoje está aqui sentado na mesa e foi prejudicado pelo contrato temporário e está aqui na mesa aguardando até hoje essa e é mais barato pois é então assim não precisaria nem fazer um outro concurso seria mais mais célebre inclusive e o último última questão que a gente vinha tratando com o Dr. Cássio são as progressões a gente conseguiu no primeiro semestre publicar uma quantidade cerca de 200 progressões e já estamos com mais de 100 acumuladas no segundo semestre isso foi encaminhado para a Casa Civil ele disse que publicaria que estaria dando andamento na publicação no entanto a coisa não avançou então a gente está há 5 anos sem reposição de inflação a categoria só tem a progressão funcional para poder respirar e infelizmente diga-se de passagem é verba de caráter alimentar é ilegal reter a progressão do servidor é ilegal a gente já ganhou isso na justiça outra vez talvez se eu não tiver uma resposta contenta na segunda-feira eu tenha que procurar a justiça novamente e isso eu entendo que é pauta negativa para o governo porque toda vez que eu vou à justiça dizer que o governo está sendo ilegal arbitrário e eu boto na mídia que eu tive que conquistar o meu direito na justiça é pauta negativa para o governo um governo que foi eleito se pautando com a bandeira do servidor porque eu pertenço ao movimento unificado de servidores públicos e o candidato à época procurou o movimento para falar que defenderia a bandeira do servidor público mas não é isso que a gente está vendo na prática a gente oficiou desde o primeiro dia útil do governo a gente não foi recebido pelo governador até hoje na casa civil infelizmente a gente só ouve que a PGE é o problema que o problema não chega os processos não chegam na casa civil agora a progressão porque que não publicou dependia só da casa civil não publicou então doutor eu sei que vocês estão chegando agora secretário André Moura está chegando agora mas no auge da experiência dele como líder do congresso eu o conheci em Brasília lá na ocasião da votação do sistema único de segurança pública a gente espera que o deputado André Moura com sua expertise política possa resolver porque os tecnocratas infelizmente só estão travando a nossa vida obrigado doutor Guilherme restou o senhor deputado Bruno Dauari meu amigo presidente da comissão a deputada Franciane Motto saiu um pouco mas também já deixo aqui registrar meu cumprimento a ela João presidente do Sindegase e outros representantes aqui presentes me desculpe pela demora eu fui avisar de última hora da audiência o assunto ele não pertence a minha pauta mas eu fiz questão de vir até pela amizade com o deputado que eu tenho na hora que eu fui informado eu já me prontifiquei a vir acompanhei de longe até porque eu estou na casa civil tem 15 dias antes eu era assessor parlamentar da fazenda e algumas coisas eu acompanhei de lá algumas situações de vocês primeiramente o que a gente tem para falar é para confirmar a reunião que o secretário André Moura vai estar recebendo para uma audiência na segunda-feira às 10 horas o deputado já deu essa notícia e o Cássio que é nosso chefe de gabinete me confirmou pelo celular no mesmo instante e eu vou pautar algumas coisas de informações que eu já tenho mas em primeiro momento eu gostaria de fazer uma defesa e até para a gente entrar numa agenda positiva que apesar do governador não ter recebido o governador tem encaminhado leis que dizem respeito a causa que vocês vêm reivindicando então o governador está sempre sensível a questão do degase e tem acompanhado isso e tentado cada vez mais resolver os problemas um governo é sempre difícil eu escutei desculpa me fugiu o seu nome o Bruno falar que o sucateamento já acontece há 20 anos nós ainda vamos completar 10 meses de governo eu sei que isso não é desculpa mas a gente sempre tem que ver essa questão do tempo nesse tempo o governador partindo dele ouvindo vocês encaminhou para essa casa e sancionou depois que passou a votação com apoio dessa casa a lei para o porte de armas e foi o governador então cumprindo uma das suas promessas de campanha a casa civil tem recebido através do chefe de gabinete e também através do seu do doutor Lassi quando recebeu o corte dos 204 eu passei por essa reunião eu não lembro se alguém estava daqui estava nessa reunião com o doutor Lassi Camargo que aconteceu na semana passada eu estava chegando na casa civil então nós temos recebido para tentar resolver os problemas a questão da nomenclatura do cheque do contra-cheque o Cássio me falou que isso foi resolvido mas parece que teve uma falha de comunicação e algumas secretarias ainda não fizeram com certeza isso vai ser consertado a questão da me desculpe eu pegar o nome certinho da progressão nós só estamos aguardando uma autorização da Cefaz por conta do financeiro de um impacto orçamentário que a gente precisa apresentar isso daí tendo isso também a questão da progressão vai se tornar possível ou seja todos os pedidos que a gente tem recebido nós temos caminhado para que eles se realizem eu acredito que pontuar eu já vou levar para essa audiência antes da audiência eu já vou estar levando todos esses pontos para o doutor André ele vai estar chegando pautado para essa reunião de vocês porque dessa forma ele vai poder dar muito mais respostas e vai poder muito mais cobrar os órgãos antes inclusive da reunião com vocês então a questão do FISED também reconheço que você tem razão a gente está inclusive numa luta para que os fundos possam entrar na questão de pagamentos e assim a gente não quebrar a questão do teto de pagamento é uma posição do governo em todas as classes e categorias enfim o meu compromisso hoje com vocês que eu já posso estar assumindo é levar e pautar o doutor André nosso secretário da Casa Civil com todos esses pontos que vocês estão trazendo que vocês me desculpem mas é uma novidade porque eu estou chegando também agora junto com ele mas eu sei que ele é sensível a essa questão bem como o governador então vocês vão chegar para uma reunião onde o secretário vai estar pautado nós vamos deputado buscar respostas para essas questões e vamos estar buscando solução a pauta do governador de campanha não foi só a questão do funcionalismo público para quem tem que tentar trabalhar cada vez mais mesmo com a gente estando no plano de recuperação fiscal o governador é sempre sensível a essa causa como também a da segurança a gente sabe dessas situações sabe que uma questão burocrática às vezes está e a gente está perdendo vidas mas queria que vocês tivessem aí um pouco de paciência eu sei que é difícil pedir isso para quem vem sofrendo 20 anos numa questão mas a gente está mudando esse jogo está colocando na positividade e nós vamos resolver essas questões que vocês estão pedindo o governador como eu disse e aí entra essa questão não está nem há 10 meses no cargo e eu acredito que a gente tem resolvido muitas coisas que eram pleitos de vocês há muito tempo e talvez paciência seja a palavra errada nesse momento eu acho que a gente tem que ter um pouco mais assim de fé e acreditar mesmo que o governador ele está pronto para mudar todas essas questões e fazer tudo que é possível então na segunda-feira nós vamos nos reunir nós vamos fazer uma pauta positiva e com certeza nós vamos buscar bons resultados e eu acho que é o principal um cronograma de resultado para vocês de quando vai ser possível a gente resolver os problemas eu acredito ocupando um cargo que de certa forma é político que não adianta só eu chegar e falar que eu vou resolver a questão ou que é impossível resolver o mais importante numa questão dessa me corrija se eu estiver errado deputado mas é fazer um cronograma de quando é possível trazer quando é possível implantar aquilo lá assim você tem data para fazer a cobrança correto então a hora que o governador assume esse compromisso o secretário da casa serviu a assumir esse compromisso de cronograma com vocês eu acho que vai ser possível a gente trazer para concretude e assim a gente caminhar uma agenda positiva doutor Guilherme fico muito feliz porque assim sendo muito franco a posição dos 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 agentes do Degase é eles se realmente não tiver né é as respostas porque a gente não está falando nem de expectativa de direito nós estamos falando de direitos né direitos que foram aprovados por essa casa e no início da palavra do João e eu tenho alertado isso rotineiramente ao governo é da possibilidade de greve desses servidores públicos né por causa justamente do não atendimento de vários pleitos que estão aprovados eu tenho pavor a esse nome sobretudo quando se trata de um um exercício de função tão importante quanto é dos servidores do Degase que pra mim é eles trabalham eu visitei é Sela é Muro Alto é um presídio não tem nada de diferente do sistema penitenciário inclusive os próprios atos infracionais são tão graves ou piores do que aqueles que estão lá então eu tenho muita preocupação assim é a gente está muito feliz com a presença do senhor do senhor aqui mas a gente quer justamente que nessa segunda-feira a gente consiga sair de lá justamente com esse planejamento vamos lá é possível fazer essa compensação com com RAIS é possível é quando que será implementado esse RAIS em virtude até do déficit de servidores públicos a gente poderia porque o regime adicional de serviço na polícia militar ele era usado justamente para ocupar as manchas criminais que o serviço ordinário não ocupa não pode ocupar então o RAIS serviria justamente para a gente ter um aumento de efetivo essa questão do concurso a gente precisa enfrentar essa questão do concurso de maneira clara porque os senhores que estão aqui hoje eles garantam que se não estão com a vida parada desde 2011 muitos estão estão aí nessa luta há muito tempo é ser claro olha vamos compensar saíram lá 200 tem 150 vai dar para fazer não vai dar para fazer motivar também o motivo só para ressaltar deputado desculpa que na questão do contrato simplificado o próprio governo falou que o contrato simplificado veio para baixar as custas do Estado eles viriam com um salário mais baixo eles viriam com cargos diferentes e que foi totalmente o contrário eles tem os mesmos cargos que o concurso foi dos concursados e tem os mesmos salários que saiu no edital do nosso concurso entendeu então não teve mudança nenhuma nessa questão orçamentária para o Estado então eles ficaram quatro anos lá recebendo a mesma coisa que um concursado foi em que ano que foi 2015 o nosso concurso 2011 entendeu está dentro da validade esse concurso foi feito simplificado em 2015 que é onde atravou todo esse sistema aí da nossa convocação que estava sendo feita por salas entendeu inclusive na época no ano estava sendo convocado a sexta turma que iria finalizar na sétima turma nossa entendeu então como o Estado fez esse concurso simplificado atravancou tudo entendeu o deputado Flávio Serafini conseguiu junto com os deputados fazer a a convocação da sexta turma e a gente vem nessa briga aí para finalizar esse concurso com a sétima turma são 85 homens e 63 mulheres sim essa da parte dos agentes né femininos e masculinos mas tem os outros cargos técnicos e enfim outros que dá oi sim é tem o quadro de apoio que dentro desse quadro aqui na minha planilha são 668 no cadastro de reserva com certeza 668 com certeza dentro dessa listagem aqui alguns já fizeram um novo concurso já foram para outros cargos entendeu então essa lista diminuiu isso quer dizer o que que se hoje a vacância do do de gase está dentro disso aí que eles estão pleiteando um concurso de 600 e poucas vagas entendeu o cadastro de reserva tem menos vou chutar aí a metade entendeu então dá para ser dá para ser chamado cadastro e ainda fazer um novo concurso como o João falou entendeu então só falta boa vontade do do governo só falta boa vontade da da secretaria de educação que está dando as costas para a gente desde 2015 e sempre se argumentando que a PGE não está reconhecendo essa lei que foi feita aqui dentro dessa casa e sancionada pelo governador em exercício na época. Então, doutor Guilherme, só para complementar mais dois pontos importantes, para que nessa reunião a gente tenha resposta, como eu disse, a questão do concurso, a questão da progressão, eu falei na semana passada com o Cássio, que é chefe de gabinete lá, trabalha com o senhor, ele me disse que estava tocando a coisa, mas a gente quer, por favor, até segunda-feira, se puder, dar uma adiantada nos processos que estão lá, ver que pé está, porque a gente precisa dar uma resposta a eles. E a questão do porte de arma, eu vou fazer aqui uma, vou falar até uma questão muito pessoal, eu apresentei ao governador a questão do porte. O que foi me pedido, Guilherme, foi para que a gente fizesse a quatro mãos a regulamentação e apresentasse uma minuta para que a partir daquela minuta a secretaria, a casa civil, os órgãos responsáveis pudessem elaborar a regulamentação de acordo com eles. Fizemos a quatro mãos o decreto para regulamentar a lei, apresentamos a minuta, demos um prazo para que essa minuta, se eles desejassem serviço de base para o decreto de regulamentação. Acontece que, até hoje, até hoje, não tem um decreto regulamentando o porte de armas deles. Então, eu queria, hoje pela manhã eu falei com o secretário Pedro Fernandes e ele me disse que enfrentaria o parecer da própria PGE, que arguia a inconstitucionalidade da lei. Então, que ele dependeria de uma resposta da casa civil, porque ele queria enfrentar e não respeitar. Um parecer até porque a gente sabe que a natureza jurídica de parecer é a natureza jurídica opinativa, de opinião, então não vincula, não tem nenhum tipo de vinculação. E ele me disse que dependia agora da casa civil de uma resposta para que essa regulamentação saísse. Então, eu só pontuando assim, para que a gente chegue na segunda-feira, eu sei da necessidade, da iminência do estado de greve que os senhores estão tendo que enfrentar na base. Eu sei que não é um desejo do próprio sindicato, mas vocês repercutem e formam o eco da voz da base dos senhores. Então, a gente compreende. Então, para que segunda-feira a gente tenha essas respostas, para que segunda-feira essa categoria possa avançar no seu dia a dia os avanços que nós tivemos aqui na Assembleia. Pois não, João? Deputado, só uma aspas aqui rápida, parêntese rápida. Com relação à minuta que V. Exª produziu aí a pedido do próprio governador à época, eu acompanhei isso de perto, o estado tem sempre aí, doutor Guilherme, nos assessorado na medida do possível, no seu gabinete aberto, tem diligenciado lá junto ao governador. O que acontece? O doutor Cássio, à época, disse, nós estivemos lá para apresentar essa minuta ao doutor Cássio, ele falou que não podia recepcionar essa minuta, porque esse check-in de um processo que nascesse lá da Secretaria de Educação, enfim. Só que o problema é aquilo que eu falei, esse processo nunca chega à Casa Civil. Ele parou na PGE e está lá, do porte de arma. E eu nem sei, sinceramente, deputado Bruno, se essa minuta está lá. Se essa minuta está no processo. Eu tenho a impressão que não, tá? Eu tenho a impressão que deve ter saído uma minuta. Essa deu o porte de arma, né? É, foi uma minuta que foi produzida pelo deputado Bruno a pedido do próprio governador, tá? Eu acompanhei esse processo, eu estive na Casa Civil, só que o doutor Cássio informou que não poderia recepcionar essa minuta sem um processo. Como se ele falasse, olha, essa minuta não pode cair de paraquedas aqui, ela tem que ter nascido em algum lugar e teria que nascer na Secretaria de Educação. Então, tudo bem, concordamos e tentamos diligenciar dessa forma, só que até hoje nós não tivemos resposta de nada. Isso está parado na Procuradoria, né? E a gente não sabe o que está lá, qual é o conteúdo dessa regulamentação, né? Enfim, então... Na verdade, a gente precisa enfrentar o parecer da PGE, né? Destrancar essa pauta, porque é lei, né? Como o próprio Fizé, de por que que... Também não tem lógica, quanto ao RAIS também, você ter uma verba carimbada de fundo e se alegar que não se pode usá-la, né? Então, assim, são questões que eu acho que faltam um posicionamento político mesmo, da Casa Civil, do governador, e a gente enfrentar. Deputado, eu, de antemão, eu acho que essa agenda com o deputado André Moura é um resultado super positivo, já fazendo... Não, eu vou tentar desdobrar essa agenda para uma agenda com o governador. Sim, sim. Não sei como está a agenda dele, né, doutor Guilherme, mas eu acho que é muito importante que ele receba a categoria, foi uma categoria que apoiou, consolidou a liderança dele dentro do sistema de segurança, né? Porque foi junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, junto com a CEAP, e o João, ele não é apenas representante do Sindegásio, o João é também integrante do MUSP, né, um movimento de servidores públicos. Então, assim, é muito importante, tanto da questão política, quanto da questão técnica, a gente destravar tudo isso, porque eu tenho certeza que esses avanços, eles foram avanços que foram respaldados pelo próprio governador. Então, eu tenho certeza, o governador não me pediria para fazer uma minuta e apresentar para que eles pudessem ter uma noção de como seria a regulamentação desse porte se ele não tivesse a fim de colocar a arma para que eles pudessem se defender. Então, assim, o nosso papel aqui, como presidente da Comissão de Servidores Públicos, é justamente cobrar, e vou usar todo o prestígio que nós temos como líder do PSC, o partido do governador, como membro da bancada do governo aqui, vou usar a força da deputada Franciane, que também tem nos ajudado bastante, tem uma força muito grande aqui dentro da própria LERJ, para que a gente possa ver, de uma vez por todas, esses avanços implementados. Eu me sinto, assim, às vezes muito chateado, deputada Franciane, porque de vários avanços aqui, eu fui o autor desses avanços. Então, quando a categoria tem que cobrar algum deputado, doutor Guilherme, a categoria me cobra, e a categoria me cobra com razão. Não, hoje, se no mandato passado eu era oposição, e não podia reivindicar e conseguir que essas reivindicações fossem, de fato, implementadas, hoje eu me sinto muito à vontade com o governador, porque confio, confiei nas promessas que ele fez, tenho certeza que as coisas vão acontecer, só que eu fico chateado, porque eu sou autor de várias dessas. Então, eu me sinto cobrado duas vezes, como autor das minhas proposições, de vê-las implementadas, e me sinto cobrado pelos senhores por ter, naquele momento, no momento em que a categoria, ela não pertencia à questão da segurança pública, a categoria estava num momento muito delicado, e nós, aqui no parlamento, abraçamos essa categoria, conseguimos mudar a nomenclatura, uma guerra ideológica aqui dentro da casa, que eles podem acompanhar. Eu briguei com a minha professora de sociologia da faculdade de Direito, por termos pensamentos tão diferentes, tão opostos. Tivemos aqui um enfrentamento grande com bancadas ideológicas que resistem a essas mudanças, tem um foco, e aí a gente tem que respeitar e compreender que algumas bancadas ideológicas, o foco aqui é em relação ao menor, só que o nosso foco em relação ao servidor, a gente, deputada, acredita que, corroborando o argumento do Bruno, que um servidor capacitado, um servidor com uma remuneração justa, o servidor com uma estrutura de trabalho, só ele pode desdobrar, realmente, a ressocialização desses jovens. Agora, se você encontrar no sistema sócio-educativo um servidor desmotivado, um servidor desrespeitado, um servidor que não tem os seus direitos implementados, é muito complicado a gente conseguir desdobrar e desenvolver o trabalho, que é um trabalho de ressocialização, um trabalho importantíssimo. Então, assim, o nosso foco aqui, o nosso debate aqui, hoje não está focado no menor infrator que está lá cumprindo a sua pena, se é assim que a gente pode dizer, se é a pena. Mas, nosso foco aqui é o servidor público. Então, portanto, Guilherme, doutor Guilherme, eu tenho essa responsabilidade, esse carinho, esse respeito com o sistema sócio-educativo por tudo e por ser autor de várias proposições que hoje tramitam com a calma da burocracia, é o que deixa a gente, às vezes, chateado. Então, doutor Guilherme, eu tenho certeza que esse governo é um governo que vai implementar essas mudanças, eu tenho certeza disso, portanto, faço parte da base dele, mas peço que, na segunda-feira, nós tenhamos aí respostas e um planejamento de quando serão implementados, até para que a categoria possa acalmar, até para que a categoria possa tirar dessa cabeça qualquer pensamento de indicativo de greve, que não é bom para ninguém. Não é bom para essa casa, não é bom para o governo, não é bom para os servidores e não é bom para os menores e seus familiares. Então, assim, leve essa angústia, mas também nosso fio de esperança no atual governo em resolver todas essas pendências. Muito obrigado, eu sei que você foi avisado aí de última hora, o Cássio que viria para cá, de repente, com mais respostas até, porque ele está envolvido nesse processo há mais tempo, mas o Cássio foi chamado para uma reunião de urgência e deslocou o senhor para estar aqui presente, eu sou muito grato, mas realmente espero que, na segunda-feira, as coisas se alinhem e a gente não precise voltar a realizar uma audiência pública para poder dizer de implementações de direitos que já foram consolidados por essa casa e também pelo governo. Deputado, agradeço e pode contar com a minha ajuda e deixar a mensagem que vocês já sabem que o governador não esconde de ninguém o que ele pensa sobre segurança pública e como o trato com a violência e o que ele quer trazer e capacitar os agentes que estão ligados nessas condições. Então, pode contar com a nossa ajuda, eu tenho certeza que, na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião bem positiva e nós vamos caminhar essas mudanças de forma organizada e com cronograma, viu, deputado? Eu queria fazer um registro aqui também, João, agradecendo aqui, que se nós tínhamos dificuldade de ter aliados no mandato passado, hoje a gente ganhou uma nova aliada, que é a deputada Franciane, que é figura presente nas reuniões das comissões, preocupada com o assunto, está no seu primeiro mandato, mas traz consigo uma experiência que muitos parlamentares aqui não têm e tem sido uma grata surpresa poder me relacionar com a deputada Franciane em vários assuntos de extrema importância para o Estado do Rio de Janeiro. Então, deputado, eu fico muito grato com a sua participação, com a sua dedicação ao Parlamento. Quem sou eu, perto da experiência da senhora, da sua família, na política? Mas me sinto muito honrado em tê-la aqui conosco e pode ter certeza que para o Degaze é uma força muito grande contar com a deputada Franciane Mota nessa guerra. Permita-me aí também agradecer a deputada Franciane, porque num primeiro momento ela nem conhecia muito a fundo a nossa questão. Como eu, né? Como eu no início também não conhecia, deputado. No início do ano, no começo do mandato, nós procuramos a deputada Franciane, que nos recebeu muito bem, né? Seu gabinete. Levamos um dossiê mostrando os assassinatos aí dos agentes, né? Todas as agressões que sofrem dentro das unidades, as ameaças de morte. A deputada Franciane se solidarizou, abraçou a causa, nos ajudou muito no plenário ali nessa luta. Como essa casa se solidarizou, na sua grande maioria, nós tivemos uma votação muito expressiva de mais de dois terços da casa, né? Então, agradecer também, deputado, a sua dedicação de sempre também aí pela categoria, né? Agradecer a presença também do doutor Guilherme, por encaminhar essa agenda, né? Junto com o secretário André Moura. Eu tenho alguns números de processos que eu gostaria de, ao término aqui, passar para o senhor, os processos do RAIS, do PORTE, onde estão. O senhor já buscar um posicionamento sobre esses processos. Para, na segunda, a gente construir uma agenda positiva, com prazos, com cronograma, porque até agora foi isso que faltou. Realmente, a gente nunca ouviu. Isso vai acontecer em tal data, isso em tal data, em tal data. A gente não teve isso até o momento. Então, eu queria agradecer o senhor. Eu tenho certeza que a experiência do deputado André Moura vai saber cortar caminhos, alguns atalhos, para a gente poder atingir os objetivos. Eu queria agradecer a categoria e a presença de todos que aqui estiveram presentes, porque são realmente merecedores dessa atenção. São pessoas que estão passando uma extrema dificuldade, seja financeira, seja nas condições de trabalho, seja nas ameaças na rua, onde não pode andar tranquilo com seus familiares. Se está aqui, doutor Guilherme, é porque quer a mudança, é porque necessita da mudança, é porque acredita que esse sistema pode ser melhor. Então, meu agradecimento à categoria. Eu peço que vamos perseverar, porque nunca foi fácil para a gente, e a gente está no caminho certo. Muito obrigado a todos. Vamos juntos. Deputada Franciane Mota, obrigado. Suas considerações finais aí. A gente espera que segunda-feira a gente resolva tudo isso, né? Boa tarde. Boa tarde. Bruno, você até me emociona. Eu não sou muito de falar, mas, realmente, o João, quando me procurou no gabinete, eu fiquei... Isso tudo, muitas das coisas são novidades, realmente, para mim. E fiquei, realmente, muito preocupada, né? São muitas informações e muitos acontecimentos e que a gente tem que se unir muito para poder resolver. Eu sei que a demanda de vocês é enorme, até pelo tempo que isso vem acontecendo, mas nunca é tarde para a gente começar até os avanços. E, nos unindo, a gente pode chegar a alcançar o objetivo de vocês, a demanda de vocês. E o Guilherme chegou aqui num momento muito bom, quando o Bruno estava bem acalorado pelas demandas. E eu acho que até fugiu um pouco o foco principal aqui, mas, aos poucos, Bruno, a gente vai avançando. Mas foi muito boa a sua fala, Guilherme, que deu uma acima tranquilizada, né? Apesar da demanda, realmente, ser antiga, mas o novo governador, realmente, só tem dez meses, né? De governo, apesar de ter sentado com eles desde o início. De repente, essa falta de comunicação que gerou toda essa ansiedade. Mas eu acredito que, a partir da segunda-feira, vou tentar estar presente também, para ser mais uma voz junto a vocês, para a gente estar reivindicando as melhorias para todos da categoria. E que vocês continuem tendo muita paciência e sabedoria lá no trabalho de vocês. E, infelizmente, os menores de antigamente não são mais os menores que estão lá. Então, a gente tem que ter, realmente, um olhar muito diferenciado para esse trabalho de vocês. Boa tarde. Obrigada a todos. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a presença de todos. A gente espera que, na segunda... Segunda é um dia complicado para a gente, né, deputado? Porque segunda é o dia que a gente cuida das nossas bases lá. Não, e eu ainda sou dona de casa, né? A gente ainda é dona de casa, então... É, eu não vou falar que eu sou dona de casa, mas... Porque não é mesmo. Tem muita coisa para resolver. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Espero que os nossos servidores tenham gostado dessa nossa audiência. Espero que, na próxima segunda, a gente consiga almoçar aqui comemorando. Eu estou indo para lá. Ah, mas qualquer coisa eu te mando um WhatsApp dizendo aonde eu for.